Aqui ó, obrigado. Fica com o troco. Não pode ser essa. Me deve ser esse. É linda. Eu sei, deve ter uma coisa errada. Vamos lá, né? Oi! Entre! Obrigada. Desculpe o estado da casa. Eu realmente larguei tudo de mão quando o Carlos me deixou. A casa é linda. O Carlos e eu fomos muito felizes aqui. Agora acabou. A sala de estar é aqui. Que casa linda. Eu adorei. Se quiserem alguns móveis, está tudo à venda. Bom, eu acho que nós mesmos vamos decorar, não é?